Durante a minha vida eu tive muitas dificuldades em relação ao autismo, por causa do autismo eu tive muitas dificuldades e eu não sabia que era por causa do autismo, então durante muitos e muitos anos, praticamente minha vida toda já que eu descobri meu autismo com 31 anos, eu me senti muito culpada, eu pensei muito mal de mim eu achava que eu era não merecedora de muitas coisas, eu me achava diferente, me achava esquisita, me achava incapaz, me achava menos sempre tudo muito pro lado negativo, minha autoestima sempre foi muito baixa, mesmo pessoas falando coisas incríveis sobre mim ainda assim, minha autoestima sempre foi muito, muito baixa, porque eu nunca acreditei em mim e quando o diagnóstico chegou na minha vida, foi como se realmente virasse uma chave, como se desse um clique e eu começasse a ver, nossa, a minha vida não tem nada a ver com o que eu imaginava antes eu não sou nada do que eu pensava de mim antes, é claro que minha autoestima ainda precisa ser trabalhada eu ainda tenho muitas questões, porque a gente não muda isso do dia pra noite mas eu sempre tive muita dificuldade e depois do diagnóstico minha vida simplesmente mudou eu preciso, claro, de terapia, eu preciso estar em constante lembrança disso mas hoje em dia, depois do meu diagnóstico, eu faço coisas que antes eu jamais faria hoje em dia, hoje em dia eu me arrisco mais por saber da minha condição antes eu via algum desafio e eu olhava aquilo e falava, eu não vou fazer eu sei que eu não vou conseguir, então eu não vou fazer e hoje em dia eu penso, não, eu vou fazer, porque eu posso fazer eu acho que eu consigo fazer isso, então eu vou e vocês entendem que por mais que tivesse pessoas falando que eu era capaz que eu conseguia, que eu era boa nisso ou naquilo quem que precisava acreditar em mim era eu mesma então as pessoas falavam as coisas e eu não sentia firmeza eu achava que elas estavam querendo só me agradar eu achava que elas estavam, às vezes, sendo falsas e eu não acreditava em mim e depois de tudo eu comecei a entender sobre os meus limites que eu não quero fazer determinada coisa pelo autismo, pela dificuldade que o autismo me traz então as minhas dificuldades tinham nome, elas têm um nome que é o autismo então entende que eu sabendo o motivo eu sabendo que eu tenho uma condição fica mais fácil eu lutar contra as minhas dificuldades porque eu sei que não sou eu é o meu autismo e por mais que eu tenha muitas dificuldades que o autismo me traz o autismo também me trouxe muitas coisas boas e por mais que muitas vezes eu pense eu não queria ter autismo eu não queria pensar assim eu sei que o autismo me traz muitas coisas boas o autismo me traz uma visão diferente para as coisas eu consigo captar coisa que eu sei que eu não iria captar se eu não tivesse autismo eu consigo entender coisa eu consigo visualizar, pensar em coisas que eu sei que eu não conseguiria pensar se não fosse pelo autismo então o que eu penso? eu poderia ficar me lamentando por todas as minhas dificuldades por todas as coisas que eu não consigo fazer por todos os desafios que o autismo me traz mesmo e ficar para baixo, sem tentar, sem buscar, sem ir atrás, sem lutar ou eu poderia ver todos esses desafios como eu vejo e pensar não, eu posso eu consigo eu vou lá e gente, eu não vou falar para vocês não vou mentir para vocês que todo dia eu estou lá positiva que todo dia eu estou animada que todo dia eu estou firme e forte para lutar contra o que vier e eu vou conseguir não muito pelo contrário é um esforço gigantesco que eu tenho que fazer todos os dias mas eu sei que agora a culpada não sou eu e também talvez nem seja o culpado o autismo mas eu sei que eu tenho uma condição e eu consigo me ver com outros olhos eu consigo me aceitar eu consigo me entender eu consigo colocar limites porque antes, o que acontecia? ah, eu faço ah, eu vou ah, eu levo isso ah, eu trabalho até tal hora eu aceitava tudo eu mascarava muito hoje em dia, eu ainda aceito muita coisa eu ainda mascaro muita coisa mas eu sei dizer mais vezes não eu sei dizer mais vezes olha, não vou conseguir eu não posso ou eu não quero e não só o meu autismo me tornou uma pessoa forte mas principalmente o autismo na minha filha o autismo na summer eu sempre fui muito tímida muito quietinha eu sempre deixei de fazer muita coisa sempre, sabe, fiquei na minha sempre fui no sentido assim deixa eu evitar qualquer tipo de conflito eu sempre fui do tipo ah, se vier eu pedi sei lá hambúrguer e alguém me mandou um x salada eu ia comer aquele hambúrguer mesmo se eu não quisesse porque eu tinha vergonha de falar pra pessoa que ela errou eu sempre fui muito essa pessoa e eu ainda sou um pouco essa pessoa mas quando se trata da summer ah, meu filho olha, quando se trata do Stefan também apesar dele não ser autista ele é meu filho então os dois me ensinam diariamente a lutar contra as minhas dificuldades então se vem algo errado se alguém trata a summer mal se alguém age de um jeito diferente com ela de algum jeito que eu vejo que é algo ruim eu não vou ficar mais quietinha não vou ficar mais na minha eu simplesmente vou agir em prol né, do bem estar dos meus filhos e eu sei que o fato de eu saber que eu sou autista me ajuda a enfrentar mais porque eu sei que eu preciso ir além eu sei que eu preciso lutar eu sei que eu preciso continuar eu não posso desistir vocês se sentiram assim também depois do diagnóstico de vocês vocês se sentiram mais fortes e gente, entendam que você se sentir mais forte em relação ao autismo você se sentir sabe, com mais coragem de fazer as coisas depois do seu diagnóstico não significa necessariamente que você precisa ter contado pra todo mundo que você é autista você entende que muitas vezes você não precisa nem falar pros outros mas é importante você saber do seu diagnóstico porque você precisa saber os seus pontos fortes você precisa saber o que você precisa melhorar você precisa saber os seus limites então o simples fato de você saber eu costumo dizer que na verdade o simples fato de você desconfiar de um possível diagnóstico já é libertador que dirá ter ali a prova concreta ó é autismo sem contar todos os direitos que os autistas têm mas não é só disso que a gente tá falando não é só sobre direito é sobre você consigo mesmo espero que eu tenha conseguido expressar o que eu quis dizer espero que eu tenha conseguido passar a mensagem de que você tem a força que você precisa dentro de si que não vai ser fácil mas vai ser possível sabe aquilo todas aquelas coisas negativas que você pensava antes sobre você você pode mudar todos esses pensamentos sobre você e é essa mensagem que eu quis deixar aqui com vocês hoje espero que vocês tenham gostado se inscrevam no nosso canal vocês se inscrevendo vocês comentando curtindo ajuda muito a gente mas não só a gente como outras pessoas essas mensagens essas explicações a conscientização sobre o autismo a chegar em outras pessoas espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima tchau tchau